Música Eu vim mais para trás aqui porque o jato vem longe É, o jato vem longe Olha ele aí Ali você diminui, Zé Paulo Ali você Eu estou pegando na casa da mulher Ah, está certo Eu diminui, mas mesmo assim ainda estou pegando Diminui a pressão da água Aí, agora não vem até aqui E aí, Zé Paulo, bom dia Tudo bem com você? Como é que está? Zé Paulo, conta um pouquinho para nós sobre o seu sistema de irrigação Você faz isso todo dia de manhã na cebolinha ou não? É muito bom jogar todo dia de manhã nessa época Por causa da serração Aí você molha sempre ela É, para derrubar a serração Está certo, quantos cavalos é a sua bomba de irrigação? Eu falei 10 no outro vídeo, mas o menino falou que ela é 10 Mas é o disco grandão para puxar mais água Certo Aí ele joga mais forte É, fica mais forte E aí você sempre liga com quantos aspessores aí? No máximo Ah, hoje pode ligar como é na primeira rede aqui Pode ligar com 12 12? Agora tem 9 É? É, mas pode ligar com até 12 12 vai bem? Vai Ah, legal Zé Paulo, você pode mostrar para nós um pouquinho da sua bomba? Tem como ter acesso a ela aí para nós mostrar para o pessoal? Vamos lá dar uma olhada na bagunça Aqui é o café da manhã da equipe Bom dia, gente Bom dia Vamos dar uma olhada na bomba aqui Ah, ela tem um quartinho aqui, Zé Paulo Viu? É Rapaz É grande Zé Paulo, quantos anos faz você ter essa bomba aqui? Aqui é desde 2008 Desde 2008 a mesma bomba? É mesmo Queimou uma vez ou foi duas Uma vez ou duas queimou? É Ela veio, parece bem antiga Ela é boa, é boa E aqui, ó Estou vendo ali o mangote Puxa daqui do laguinho que ele tem aqui Zé Paulo, esse posto é que o senhor nem enche ou não? Só a partir do mês que vem começa aqui A seca vem aí tem que encher Aí tem que encher Mas no final do ano essas coisas você não... Ah, não, não Já tem uns... E nós ligamos o artesiano pra cair água aqui já tem uns... Uns oito meses, eu acho Uns oito meses? Por aí Então, e essa água vem de onde? Vem de chuva, né? De chuva, né? Tem uma represona ali, ó Ah, pra trás tem uma represona ali Aí Dá pra ver daí? Não dá pra ver Não dá pra ver, né? Não dá pra ir até longe Ah Rapaz, ele... Então ele vai embora por lá? Vai, dá Ixi, vai longe Na verdade vai ter a portaria nesse rio aqui Vai ter a portaria É a portaria do que lá? É a portaria que fala É um T1 com a entrada da chacra lá, né? Ah, tá Então ele vai longe Vai Boa Beleza, Zé Paulo Então vamos tomar um cafezinho Que o pessoal tá te esperando lá Aproveitando Quero mandar um abraço pra Luana De Alcobaça Na Bahia É a cidade de onde ela é Um abraço, Luana Tamo junto Aqui é a curva e raicola que ele tem aqui Aqui é a curva e raicola que ele tem aqui Olha aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.